Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro um lápis em torno da mão e dou uma luva Se faço chover com dois riscos eu tenho um guarda-chuva Se o pinguinho de tinta cair num pedacinho azul de papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul vou com ela Viajando Havaí, Pequim, Istambul, pinto um barco a vela branco navegando Tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorido com suas luzes a piscar Basta imaginar ele está partindo Serendo e lindo, serendo e lindo e a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo Giro um simples compasso e num ciclo eu faço o mundo O menino caminha e caminha chegando no muro E ali logo em frente esperar pela gente o futuro está E o futuro astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora De chegar sem pedir licença nesse novo mundo Depois convida a rir ou a chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá e o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar? Vamos todos Numa linda passarela E uma aquarela Que o dia enfim Descolore lá 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 Amém.